Música 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 Fala pessoal galera do Youtube Mais um vídeo no canal GAMES EVPFC, o canal favorito de game O vídeo de hoje PES 2016 Música 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 Vários clássicos ai Que todo mundo conhece O primeiro clássico Era o clássico espanhol Real Madrid e Barcelona Eu irei com o Real Madrid E enfrentarei o Barcelona Então A nível estrela é 10 minutos Logação não, pênaltis Sim, número de substituição é 3 Emocion jogador sim Lesões não E começamos o jogo ai Vamos que vamos Pode ser a primeira vitória Minha Abrir na playlist Milestrela contra o Batiota Vai ser um jogão ai Todo mundo tava aguardando ai Sair a playlist no meu canal Inscreva-se no meu canal Você é bem vindo No meu canal Também Comente Comente o vídeo se tiver alguma dúvida Pés 2016 Por exemplo Se você quiser fazer algum treino básico Alguma dica pra crescer na Liga Massa É só colocar ai no Comentário que eu irei responder Imediatamente Deixe seu like no vídeo Se gostou E compartilhe com seus amigos ai O vídeo e o canal A explora A exploração E por isso eu agradeço a vocês Na descrição Na descrição do vídeo Também tem o nosso site Para baixos valores de graça Como PES 2016 FIPA 15 GTA 5 E vários outros jogos Crackeados para o computador Tem a página do facebook Também para curtir Ta tudo ai na descrição do vídeo Que é só vocês darem uma olhadinha na imagem Se inscreva-se no canal E deixe seu like E vamos para o clássico Real Madrid e Barcelona Começando ai Real Madrid Estão jogando em casa Barcelona não é fácil de lidar contra eles Estrela vai ficar sendo muito boa O time é pouco Toca muito bem agora Então Não posso ficar tocando honrados contra eles Uma dica boa Ainda mais no nível estrela Que não é fácil Roubar um gol de Serrano E aproveitar ai As manvadas de bola Olha o Imedi pegando a primeira Que o Bravo pegou agora Vamos ver o lançamento do Baby Ótimo lançamento Olha o Carlos bateu Marcelo vai bater Bateu E o Bravo do meu Deus Estou começando bem Estou começando a atacar o ofensivo O Barcelona tem jogado ofensivo Se não vai Desarmar ai Lançamento Estou começando O Torque errado Agora vai contratar O P Não acho que eu preciso Pegar o ar Marcelo não pegou Seleção Os dois são da seleção O Marcelo não conseguiu pegar nenhum ar O Lissute colocado do Lucio O chute colocado tem que apertar o RT e depois o X, porque eu estou jogando um X-Bot da E3. Então é o RT e o X que tem que segurar aí para chutar colocado. E tem vários outros meios aí também. Tem chute de Trivet, P42 e as vezes o X para ter potência na bola. Tem várias Jits do PES 2016 que funciona até para 2015 também. Então tem várias Jits, desde o Dibri, muita coisa. E em relação ao PES 2015 com o PES 2016, 2016 deu de 7 a 0. Foi 2015 porque o grafo melhorou a jogabilidade, a realidade dos jogadores aparentes do jogador está muito bem. E também no jogo, os arquibancados também melhoraram e desenvolveram a arquibancada dos estádios. Desenvolveram a arquibancada do estádio. E também os jogadores, quando chove, chegam a escorregar no jogo. Então está muito real mesmo, realístico. Usando Foros também, está reais. No caso eu pus um mod de patch para arrumar de fora as coisas. Os jogadores também, as transferências e tudo isso também. Para poder adicionar ao PES 2016. Que melhora mais o jogo. Porque se jogar no Xbox, os times ficam todos os emblemas diferentes, os uniformes diferentes. Então pelo computador dá para se atualizar e deixar com um real mesmo. Os uniformes, tudo certo. E jogar os nomes também. Principalmente dos times brasileiros. Não está havendo todos os nomes diferentes. Então é isso. Baixar o mod já consegue corrigir os erros, os bobs do PES 2016. Que são os novos. Tudo errado dos jogadores brasileiros. E uniformes também dos jogos dos times europeus. Vamos agarrar uma grita. Deveu um ataque de 9,20. Do primeiro tempo. Mais um escanteio. Só tem que tomar cuidado com esses ataques. Deve estar com um perigo. Deve estar com um perigo. Os jogadores estão muito bons no CES. Cristiano, Mestre. Hazard. E vários outros jogos desse time. Deve estar muito bom. Olha o Cristiano fazendo graça. Será sai gol do Cristiano. Bravo, Pedro. Mais um escanteio. Tem que sair um gol de escanteio. Tanto escanteio que vai. Olha aí de bicicleta quase morreu. Dá um chute pelo menos aí. E o PES 2016 tem mais chance de fazer gol de bicicleta e de vôlei. Gol de fotos também. Gol de fotos não é tão difícil de fazer. É porque no nível estrela é difícil de dar fotos. Então eu ia fazer um gol de fotos pra vocês verem. Ali perto da área. Terá muito mais clássicos aí na playlist. Isso daí é só o começo pra abrir a playlist. Terá vários clássicos diferentes. Que você não tá jogando ali. De uns filmes diferentes. Terá clássicos do. Do time italiano. Olha aí o gol do Brasil. É um gol de software. É uma versão na frente. Pode ver que. A qualidade dos. Do arco bancado tá muito boa. Os rostos dos. Das pessoas que estão assistindo o jogo. Então. No nosso canal aí. Na playlist terá vários clássicos aí. Aguardem. Porque cada semana. Terá vídeo no canal. Terá vídeo de PES. E vários outros jogos aí. E. Inscreva-se aí no canal galera. Tem muito conteúdo no meu canal. Tem vários vídeos. Tem dicas. Para youtubers também. Tem dicas para jogos. Tem algumas. Gameplays aí. De jogos. Olha aí. A bola na cara. Não vale a pena vocês conferirem. Vamos lá. Segura o tempo. O primeiro tempo. Fui lá dentro com ela. Vamos lá. Vamos lá o segundo tempo. Vamos lá o segundo tempo. O gol dele, meia-ze-maia, aí João já enrola, olha o meia-ze-maia pediu, é a mesma hora de usar o gol, puta, vamos lá, vamos ter o João já enrola, olha aí o suti do Cristiano e o gol do Real Madrid, mais um gol, e também no PS 2016 eles adicionaram esse negócio de comemoração do jogador que não faz medo, era só o FIFA que tinha isso, agora o PS copiou daqui e colocou no PS, eu não gostei muito não, acho que veio bobeira, acho que vou deixar de 8 anos, mas tá legal, vamos ver nesse PS 2017 que vai ser lançado nesse ano, se não me engano vai ser em outubro, vamos ver se vai ter alguma mudança, galera, deixe seu like no vídeo, comente aí sobre o PS 2016, se você tem alguma dúvida do PS 2016, é só dar um comentário aí do vídeo que eu irei responder imediatamente, e dá um like aqui galera, pra fortalecer aí o vídeo, compartilha o vídeo também com seus amigos, eu agradeço muito a todos, por enquanto vai atendendo 2 a 0, com o Cristiano, quase, e esse é o traço bom, ele tá nível esquerdo galera, não tá nível fácil, mais um jogado, olha olha o que o Benjamar fez, quase o Benjamar faz um golaço, ele bateu meio diferente na bola, ia matando o goleiro, que lance do Benjamar, se eu faz esse gol ia ser antológico, eu nunca fiz um gol de 16, no PS 2016, o balc, o PS 2016 até o chute, o tênis de chute diferente, não parece que tem chute até escorpião, se não me engano, o Benjamar, no trailer do jogo, ele fez um gol de escorpião, e agora quase fiz um gol aí com o Besal, então o PS não me enganou muito antes, eu prefiro o PS 2016 do que o Fifa, o Fifa, não sou muito fã do Fifa não, todo mundo fala que o Fifa ganhou com o PS, sempre tem essa rivalidade contra o PS 2016, o Fifa, o Fifa é assim, eles falam que o gráfico é bom, eu já não acho, o que é mais real, o Fifa só ganha mais em gibris, que é mais realidade, tem muitos de gibris no Fifa, agora no PS já tem uns gibris mais básicos, mas o PS tá melhorando um pouquinho mais um pouquinho, mas eu prefiro o PS, desde quando tinha o PS, eu prefiro o PS, o Fifa nunca gostei do Fifa, mas eu prefiro o PS, eu prefiro o PS, o Fifa nunca gostei do PS, o PS só tem que melhorar também a narração, porque toda vez é símbolo isso, eu tô cansado já de escutar a voz desse homem, acho que já faz mais de 3 anos aí que é só símbolo isso, é mesmo esse ano eles põem outro narrador aí, pra mim os melhores narradores, até o José aí, da bandeira, galera comenta o vídeo do PS, deixe seu like, compartilha o vídeo com seus amigos, na descrição do vídeo tem nosso site para baixos anos de graça, nossa página do Facebook para vocês curtirem, lá tem vários conteúdos, tem notícias sobre os mundos da plataforma, PC, Xbox, entre outros, então vale a pena vocês curtirem a página que tá na descrição do vídeo, olha aí o jogo do, olha aí, o passeio do Barcelona aí, a tatuagem do Neymar, que sai bom do Barcelona, 1 a 0 vai ser mais diminuindo, e vai o busco do Fado, 2 a 1, tomar cuidado com o levador, segurar o E-Tras tem que fazer um jogo, vai fazer isso. Vamos ao E-Trasco, né? Vamos ao E-Trasco, tem um braçado ali, aaaaaah, bola sobriu, passou quase o f boi, 8, olha aí, jogando a parada do Barcelona, um perigo da banda, mais um perigo para defender o jogo oitenta e o momento de desembargo subiu para as pernas olha a bala de bola, olha o perigo chegando móvel aqui de grono, o piquê batia o brabo não é? hum, vai ter que ter uma cuidado ah, um perigo mestre uff quase me empatei agora só o alquí perfect quase me empateava os gols um jogão em dois a um agora você está querendo empatar está chegando perto tem que ter uma reculada no ti mesmo Segurado lá Se está pionando Se está pionando Se está pionando perto Ele já é nossa bola aí Nossa, esse tapa é espanteio Esse está um perigo Uma bola aérea, nossa, não é uma bola Ele vai em cima Marcelo, tem que tirar essa bola Quatro minutos já cresce Esse tapa muito bem a bola Nossa, mais uma vez Jogar o perigo Tô tendo sorte Com pressão que tô levando Pivotão aí Que já é pra liberar aí playlist Um zogão pra estrear Playlist clássicos É uma diversão de dois a um Mas Eles estão indo pra cima Nossa, mais uma vez pro perigo Ali o Peps Tirar a bola E ganhou cheio de gols Agora acabou aí Estreia na playlist com vitória Mais um jogo muito difícil de jogar Apito Jogo final do jogo 2 a 1 Jogo muito complicado E valeu a todos galera Compartilhe o vídeo Comente, deixe seu like E inscreva-se no canal Que é muito importante galera Pra fortalecer Obrigado a todos Valeu, fui! Tchau 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 Tchau